Um costume muito milenar, um costume muito tradicional das agências de turismo Estados Unidos, Brasil e vários países, Feijão Amigo Diretamente nos hotéis mais qualificados do Rio de Janeiro, eu estive lá Coração do meu Brasil, Copacabana, Itanema, Cabo Frio Pois é, diretamente do Hotel Otton Palos, vamos chegando nessa feijoada maravilhosa A feijoada do Feijão Amigo, deixa eu mostrar pra televisão aqui Olha só, Feijão Amigo, olha só que maravilha Pois é, o Hotel Otton Lotado, gente que é fã do Rio de Janeiro A senhora é fã do Rio de Janeiro? Eu sou fã, eu sou paulistana, mas moro aqui há 40 anos, né? Então adotei como a minha terra mesmo, né? Então adoro, tenho paixão por isso aqui É isso aí, gente que é a Aroca entrando num lugar maravilhoso Todo mundo é amigo, todo mundo é feliz E vamos cultuar o nosso feijão, que é uma comida brasileira Vamos à matéria? Bom, nosso amigo Aldo, que é um dos enfitriões aqui do nosso querido Feijão Amigo Há quantos anos tem o Feijão Amigo? 40 anos, parece brincadeira, né? Há quantos anos não tem o Feijão? Não, aqui quase todos os anos a gente faz É que a gente faz em vários lugares, também no Brasil, tudo, né? Na Argentina, no Paraguai, na Madrid, em Roma Vai ter agora em Miami, em Orlando Vai ter em Nova Iorque agora, mês que vem Foi um negócio que começou com brincadeira e o negócio pegou E é bom Pra quem não sabe, o que é o Feijão Amigo? É a reunião de amigos Sem discutir política, sem discutir negócio É um encontro social Comida de graça, bebida de graça Dos patrocinadores que aguentam isso, né? Mas graças a Deus eu fui o fundador aqui do Rio de Janeiro Tá? Começou o senhor Michel Tuma Começou em São Paulo, no escritório dele E depois eu trouxe aqui pro Rio Do Rio nós fomos pro mundo inteiro, lembra? Esse é o Michel Tuma Que é o presidente e o fundador Eu não acredito até hoje Como é que nós aguentamos até 40 anos, né? Uma brincadeira, né? Mas graças a Deus O que importa é a amizade Entendeu? O resto Vamos aguentar o que vem pela frente No Feijão Amigo Essa fraternidade Esse carinho Essa irmandade Que todos chegam aqui Se encontram Se abraçam Ninguém paga nada É aquilo que eu já falei É um clube que não tem sede própria Não tem estatutos Ele está no coração de cada um E vem aqui Come arroz, feijão, salada, bife e ovo E todos são iguais Você encontra alguns políticos São iguais aos garçons Iguais a nós Por isso que nós colocamos o avental Pra que todos fiquem iguais Obrigado você por estar aqui Prestigiando E mostrando o que é uma alegria Uma confraternização Em cima de um prato de feijão Amigo Rodrigo Maia, tudo bom? Fernando Resch O que é ser carioca, bolsa? Ser carioca É viver na cidade Mais bonita do mundo Com o povo mais alegre Todo dia de manhã Você acordar E ver as nossas belezas naturais As montanhas, as praias Um povo mais alegre Mais feliz no final de semana A gente sai pra tomar um chopp com os amigos Por todos os bairros da cidade Tem um lugar com uma comida boa Com uma bebida Com um chopp gelado Então ser carioca é viver Num ambiente mais alegre Mais feliz do nosso país Eu sou da época de César Maia Como é que é ser filho de César Maia? Grande César Maia É ótimo César Maia é um grande pai Um grande professor Um homem preparadíssimo Um pai espetacular E é uma figura muito forte Mesmo depois de cinco mandatos De ser presidente da Câmara Com toda a visibilidade que eu tenho Todo lugar que eu vou É o filho do César Maia O filho do César Maia Ótimo Então é uma figura Forte, espetacular Preparado, sério, honesto E que dedicou a vida dele A cuidar da nossa cidade Por três mandatos Fernando Resch Do Feijão, amigo Tudo bom Lembra de mim O que é ser carioca? Ser carioca é Viver a vida bem Ser otimista Aceitar a diversidade Conviver com todos Viver no lugar mais lindo do mundo É um estado de espírito E ao mesmo tempo Ter seriedade Dedicação Trabalhar muito E ser carioca Feijão, amigo O que é que é pra você? É um pouco esse lado Eu vou dizer É o lado brincalhão Do carioca Apesar de ter surgido em São Paulo Olha ele é do brasileiro O brasileiro é um povo Muito bem-humorado Muito feliz Apesar dos pesares A gente supera desafios E acho que o clube do Feijão Do Feijão, amigo É isso Mas não podemos deixar De estar aqui no Feijão, amigo Nesse evento maravilhoso Do Nilo E da tradição Do turismo O que é ser carioca pra você? Sobretudo ter compromisso Com a felicidade Ter compromisso com a alegria Eu acho que é isso Rio de Janeiro Pra você o que é? Uma festa de seriedade E de envolvimento com o próximo Eu acho que Toda pessoa que vem ao Rio Sabe Que vai ser feliz E que vai encontrar Um amigo Um abraço amigo Uma grande alegria E viva o Rio de Janeiro E viva o Rio Valeu, obrigado Bom, o que a Rio Rocha tem a ver com isso? Sim, a gente está representando A Associação de Rochas do Estado Veio prestigiar o evento Eu estou aqui Eu participo da diretoria da Rio Rocha E nós somos mais de 40% Dos Rochas do Estado O que é pra você o Feijão, amigo? Ah, é o momento de confraternizar Celebrar com as coisas boas do Rio de Janeiro Fazer amigos, não é? Deixa eu aproveitar essa mulher linda Mostrar o avental, pelo menos Olha o avental É, você não sabia, né? Sou eu pai? Não, não sou eu Ah, Fernando Pois é, uma festa de amigos Aqui o Feijão, amigo E essas lindas amigas nossas Conhecemos agora Mas é isso aí Esse é o Espírito Carioca Esse é o Gente Carioca Esse é o Gente Carioca do coração Gente Carioca! Gente Carioca! Esse é meu bem Gente Carioca!